Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e depois de 25 anos do lançamento do primeiro filme, chega aos cartazes Space Jam 2, um novo legado. E a gente chega agora com a nossa análise sobre o filme. Uma inteligência artificial sequestra o filho de LeBron James e envia o lendário jogador do Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA. Para essa dura missão, King James terá ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola e outros personagens da Warner Bros. Para começar a falar de Space Jam, vamos começar a falar dos Looney Tunes. A marca dos Looney Tunes havia sido deixada de lado um pouco pela Warner nos últimos anos, e esse filme comprova que isso foi um erro, pois os Looney Tunes são muito legais, são muito engraçados, são divertidos, eles atraem ainda o grande público ao cinema. E esse filme comprova isso, eles são o grande ponto alto do filme e são o ponto que deixa o filme mais divertido. E no primeiro filme, carga dramática não foi o coeficiente que garantiu o sucesso do longa, e nesse está menos presente ainda. O que garante pelo menos o apego do público a esse novo filme é a diversão, e diversão fica por conta da cota dos Looney Tunes. Se por parte dos desenhos animados a gente não vai ter esse coeficiente de carga dramática, isso seria plausível do ator principal do filme. A questão é que o Lebron James não é ator e a gente não pode cobrar isso dele, porque ele se propõe a fazer, ele até que faz bem. E se por outro lado no primeiro filme a gente até tem presente isso, é por conta do grande carisma do Michael Jordan. E o que o Lebron James não tem, nem perto do carisma do Jordan. Mas tinha que ser o Lebron James, não poderia ser outra pessoa, por ser o maior da atualidade e um dos maiores da história do basquete. Mas aí você pensa, você coloca um atleta que não é tão carismático, que não é ator, para contracenar ao lado de tela verde. Claro que ainda vai diminuir um pouco a aceitação por parte do público na atuação dele. Sim. E ainda não tem nenhum outro ator para contracenar com ele. Se no primeiro filme ainda tinha o Bill Murray para contracenar com o Jordan, e nesses são poucas as cenas que o Lebron James tem para contracenar com outros atores, como o Don Tiddle. E por isso eu considero que a melhor parte do filme seja ali os primeiros 50 minutos, a primeira hora, que é onde consiste apenas em uma animação 2D normal, e o Lebron fica apenas na dublagem. É onde a gente consegue observar melhor os personagens do Looney Tunes, e a relação que existia entre eles, tanto no primeiro filme, quanto nas animações diversas que os personagens tiveram. E quando eu falo que o ponto forte do filme foi a animação 2D, não que a animação 3D esteja ruim, pois é realmente muito imersivo. O 3D que normalmente costuma dar algum estranhamento por parte do público nesse, não. Os 150 milhões gastos na produção do filme fizeram valer a pena todo o desenvolvimento do 3D e da relação entre animação e personagens reais, como o Lebron James. E como eu citei o Don Tiddle, ele ao lado dos Looney Tunes talvez seja o ponto forte do filme, por ele ser ator e saber lidar ali com a tela verde. Ele mesmo, que produziu já filmes Os Vingadores e outras longas, falou que esse foi o filme mais chato que ele fez, e eu realmente acho que deve ser terrível você ter que contracenar com nada. Você falar sozinho por uma tela verde, pra na edição colocar um personagem animado ali, mas ele, por ser ator, consegue já ter essa manhã e essa experiência. O primeiro filme tinha uma história simples, então o público entendeu muito bem o que o filme queria passar. Esse tentou transformar a história em algo mais complexo, e não fez direito. A história não é o ponto forte do filme. Eu diria até que esse filme não busca ser até uma história, busca ser um filme em propaganda da Warner, e a todo momento colocar referências, eu queria até assistir de novo, pra caçar tudo o que eles colocam em tela. Isso torna muitas vezes cansativo, porque você se desprende um pouco do que ele tá tentando passar, pra ficar procurando essa referência de um filme, referência de uma série, então isso não foi o ponto forte do filme. E eles não colocam essas participações com alguma influência no enredo do filme. Eles são apenas jogados lá pra mostrar. Nossa, olha como o catálogo da Warner é enorme. Eu diria que esse é um filme em propaganda, tanto da Warner, quanto do LeBron. Pra mostrar, nossa, olha como o LeBron é incrível, nossa, olha como a Warner é incrível. Eles passam por mundos de Harry Potter, de Game of Thrones, de Matrix, da DC, que até acho que é o único que tem ali um desenvolvimento melhor pra mostrar o Superman, mostrar o Batman, mostrar, eles em tela. E nos outros é apenas pra mostrar, nossa, isso aqui faz parte do catálogo da Warner, a gente que produziu. No jogo final de basquete, eles colocam personagens que a gente nem lembrava que existia, colocam personagens famosos da Warner, como Máscara, Coringa, e às vezes até parece mais cosplay, porque claro que eles não iam chamar os atores originais, então eles colocam ali pessoas vestidas, pra poder pelo menos remeter ao público, que isso é da Warner. Space Jam, um novo legado, na verdade o legado é mostrar o quanto a Warner é enorme, e quanto o Lebron James é enorme para o esporte. E apesar disso, consegue através dos personagens dos Looney Twins, resgatar uma nostalgia e recuperar a diversão do lombro. E apesar de ter gasto 180 milhões no 3D, as melhores cenas são no bom e velho 2D. É fã do primeiro filme? É fã dos Looney Twins? E é fã do Lebron James? Então garanta o seu ingresso, que com certeza você vai divertir nesse novo lançamento, e vá assistir na rede Cine System, para ter uma experiência completa e total pra você. Agora se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para você também não perder nenhum vídeo aqui do Cine System Plus. É isso, até o próximo vídeo, e falou! O único jeito de ter seu filho de volta é você jogar basquete comigo. Pee, manda esse bobão para os cancelários. Vem! Aaaaaaah! 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 Nhaaah! Que que é um velhinho? Come on and ride, baby ride! Tenho que montar um timaço para me ajudar a trazer meu filho de volta. Eu sei do que você precisa, do time dos sonhos. Que terra é essa? Vem! 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 Você tem que ganhar esse jogo. Bora acabar com isso. Estou contigo, bro. E trazer o nosso filho de volta. Eita! Clásico!